Agora é lei. O plenário aprovou por unanimidade o projeto de lei do deputado Paulo César Martins do PL que cria a semana estadual de orientação sobre a paralisia cerebral. O projeto recebeu 21 votos favoráveis. A iniciativa visa sensibilizar sobre a importância da inclusão das pessoas com paralisia cerebral melhorando a sua qualidade de vida conforme os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.